Eu tenho um armário lotado de roupa e eu não tenho uma peça para vestir. Eu sou a Priscila Saboia e hoje eu vou te dar uma dica de personal organizer. O meu armário está lotado de roupa, mas eu realmente não tenho peça para vestir. Por quê? Nesse momento, eu, por exemplo, estou acima do peso. Porque eu acabei de ter um neném, né? Então, assim, engordei 16 quilos. É uma coisa que a gente demora um pouquinho a voltar o corpo, tá? E nesse momento, sinceramente, não é a minha prioridade pensar nisso, né? Ela está muito pequenininha, as coisas vão voltando aos poucos e a gente tem outras prioridades. Mas uma coisa que eu preciso encarar todos os dias é o meu armário, né? E sabe o que acontecia? Eu vim aqui nos primeiros dias, eu olhava as minhas roupas antigas, que eu já não usava há um tempão, já desde grávida, né? E eu olhava e falava assim, caramba, será que isso já cabe em mim? Eu experimentava, não cabia. Aí eu pegava outra peça, experimentava, não cabia. Experimentava, não cabia. E aquilo me deixava tão mal. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você ficar experimentando as coisas, achando que vai caber, ir na esperança dentro do armário e aquilo não cabe. Aquilo é como se tivesse um tapa na cara todos os dias, né? E falasse assim, poxa, está vendo? Você só tem coisa aqui que não serve em você. Você está gorda, você está acima do peso, olha só, você tem que malhar. É praticamente isso, né? É quase como se o seu armário fosse um psicólogo ou alguma vozinha que fica falando na sua cabeça. Um bullying. Um bullying. Um bullying. Um bulinador. É um bulinador o teu armário, né? Ele acaba contigo já de manhã, quando você precisa botar a sua primeira roupa, né? Porque é só a camisola que cabe, né? Então, o que eu fiz dentro do meu armário? Nesse momento, eu não vou praticar o desapego porque eu estou num momento pós-parto. Eu estou voltando para o meu corpo, mas isso pode levar alguns meses, talvez. Mas, eu preciso ter roupas práticas de manhã que eu consiga olhar, pegar, saber que cabe em mim, sabe? E colocar uma roupa ainda mais com um bebê pequeno. Porque às vezes eu preciso, sei lá, ir no pediatra. Você já acorda mais cedo, há um monte de coisas para fazer. Se eu for ficar perdendo tempo, escolhendo a minha roupa, vestindo, não cabe, não cabe, não cabe. Perde-se muito tempo, cadê a praticidade, né? E por que isso tem a ver com você, mesmo que você não tenha engravidado assim como eu, né? Talvez você tenha aí no seu armário um monte de roupas que você também olha de manhã e que não te fazem tão feliz, assim, que você bota e ou ela não te serve, ou você olha e ela já saiu de moda e mesmo assim você devolve para o teu armário, sabe? Ou você coloca e você fala assim, poxa, essa cor não combina comigo. E normalmente a gente volta para o armário. A gente não tira essa peça, a gente não seleciona exatamente o que a gente gosta e o que a gente usa. E quando a gente tem clareza, né, de tudo que a gente realmente gosta de usar e pode usar, cabe na gente, veste bem, né? É muito mais prático, sabe? Você perde menos tempo tendo que escolher roupa. Você ganha tempo para fazer outras coisas na sua vida. E além de ganhar tempo, você não tem aquele tapa na cara que o armário te dá de manhã, né? Então, o que eu fiz aqui que fica a minha dica aí para você também, de repente, já dar uma olhadinha depois desse vídeo. Eu separei exatamente as peças que eu sei que estão cabendo em mim, tá? Então, eu fiz aqui uma divisão. Você vê que nesse momento, meu armário nem está tão bem categorizadinho assim, porque eu tive que separar as roupas que estão cabendo em mim. Coloquei aqui, são essas peças aqui, tá? Que estão cabendo em mim. Aí tem de tudo. Tem vestido, tem camiseta, blusa. E eu coloquei um separador de cabide, tá? Para eu saber exatamente que daqui para frente, né? Isso aqui está cabendo em mim, tá? O restante é roupa antiga que ainda não cabe. E o que eu fiz também? Aqui nas gavetas, tá? Eu precisava de algumas gavetas, né? Eu tinha uma primeira gaveta aqui, que ficava logo abaixo dos óculos, que tinham acessórios, né? Aqui dentro tinha cinto, tinha echarpe, um monte de coisa que eu colocava nessa primeira gaveta. Eu tirei isso tudo, tá? E eu coloquei somente os shorts e calças que estão cabendo em mim nesse momento. Por quê? Primeira gaveta, fica prático de usar, fica fácil, mais acessível às minhas mãos. O restante eu não estou usando nesse momento. Então, peguei uma primeira gaveta, deixei aqui para mim. Tudo isso que está no cabideiro é o que cabe em mim, até que tem bastante peça, vai. E uma gavetinha também, tudo que cabe em mim. Então, a minha reflexão para você hoje é o seguinte. Vai no teu armário, tá? Tira dois minutinhos e dá uma olhada se realmente tudo que está aí, você está usando, te faz feliz, cabe em você, é uma cor que combina, que você gosta, está na moda, sabe? Se não, desfaz disso. Deixa aqui somente o que você gosta de usar. Vamos ganhar tempo de manhã na hora de se vestir. Então, seja porque você engravidou e ainda não voltou o corpo, ou seja porque você engordou e ainda não emagreceu, ou emagreceu e ainda não engordou, também tem gente nesse caso, né? Ou porque você espichou, de repente você é adolescente, está vendo esse vídeo, espichou, mudou de tamanho. Mudou de emprego. Mudou de emprego, né? Mudou a sua rotina. De repente você usava terninho, agora você só usa roupa de malhar, né? Então mudou a sua rotina, você mudou completamente o seu armário, sabe? A gente precisa rever as coisas que a gente veste para deixar o que a gente de fato usa. E aí uma dica de personal organizer que eu sempre dou para os meus clientes. Se você está meio assim, não quer doar aquelas coisas que você de fato sabe que não vai usar, né? Mas você quer deixar indo um tempinho no armário para pensar, tudo bem, eu vou te dar esse tempo. Mas faz o seguinte, faz que nem eu fiz aqui, ó. Separa as que você tem certeza que você usa, que você gosta, que cabem em você, das outras. Isso já vai te dar uma outra visão. Quando você passar uma semana olhando para aquelas roupas e falar assim, caramba, todo esse resto eu não uso. Será que eu realmente preciso deixar isso aqui dentro? E se depois de seis meses, um ano, você não usar, eu preciso mesmo te dizer o que você precisa fazer? Está na hora de passar isso para frente, gente. Vamos fazer essa energia girar. Vamos fazer, vamos abrir espaço para entrar coisa nova, coisa boa, coisa bonita. E se você quer viver melhor e acha que a organização pode te ajudar, gente, você está vendo esse vídeo no YouTube? Se inscreve no canal, dá aquele joinha. Se você está vendo outro lugar, dá coraçãozinho, curtidinha, o que foi, o que foi de bom. Coloca uma coisa boa aí nesse vídeo, tá? Então se inscreve nesse canal para você poder receber assim que os vídeos saírem, entrarem no ar, no caso saírem não, entrarem no ar, né? E tem uma bendita de uma sinetinha aqui em cima, um sininho, né? Aperta esse sininho em cima e embaixo, em algum canto desse telefone ou celular que você está vendo aí, provavelmente, né? Tem um sininho, aperta esse sininho, tá? Porque ele vai te avisar, ele é o sininho que vai te avisar quando o vídeo sair, né? E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, está tudo aqui embaixo também na descrição do vídeo, tá? Me segue porque lá tem um monte de conteúdo de organização. Vamos transformar a sua vida com organização. Um beijo, lá tem um monte de dica de personal organizer, vem comigo.